Seja bem-vindo ao canal Umbanda Brasil, meu nome é Elza, é um prazer ter você aqui, hoje vamos compartilhar uma oração forte, o credo do guerreiro. Bom vídeo! Oração credo do guerreiro. Axé, meu pai Ogum, entre meu coração e a terra prometida, uma cidade inteira para guiar, ou apenas meu coração, um deserto para atravessar e caminhar, ou do meu coração e da minha fé, uma liberdade para conquistar e encontrar, a do meu coração e da minha fé, um único Moisés a seguir, a do meu coração e da minha fé, um Deus para adorar, aquele que está em meu coração, todos os dias ao nascer do sol, em cada crepúsculo e anoitecer, antes de iniciar a marcha, rumo à minha vida rotineira, acenderei as silvas da minha mente, ao longo do dia, vou me refrescar longamente no oásis da minha solidão e dos meus pensamentos, e nas mesas que estão polidas, no meu coração e na minha fé, Deus escreverá, como novos mandamentos, que serão meus diariamente, o credo do guerreiro, e também a minha oração para todos sempre. Se me faltar um pai, o céu e a terra amados por mim serão meus pais. Se eu for um sem teto, a consciência sempre será meu lar. Se me faltar a vida e a morte, o ritmo da respiração, a alegria e o amor, serão minha vida e minha morte. Se me faltar a força divina, a honestidade e o amor ao próximo, serão a minha força divina. Se me faltar riqueza, compreensão e amor serão minha maior riqueza. Se me faltam segredos, honestidade e sinceridade comigo mesmo e com os outros, serão meus segredos. Se me faltam segredos mágicos, o personagem em minha atuação, que será meu segredo mágico. Se me faltar um corpo, a resistência aos problemas será meu corpo. Se me faltam olhos, o lampejo de raios de amor e sinceridade em mim, e também para os outros, serão meus olhos. Se me faltam ouvidos, a sensibilidade aos problemas dos outros, serão meus ouvidos. Se me faltam membros, a prontidão e a ajuda para quem precisa, esses serão meus membros. Se me faltar estratégia, o que não for obscurecido por minhas ações e pensamentos, será minha estratégia. Se me faltam projetos, levar a vida na hora será meu projeto. Se me faltam milagres, a ação e a ajuda corretas, serão o meu maior milagre. Se me faltarem princípios, a capacidade de compreender e adaptar-se a todas as circunstâncias, será o meu princípio. Se me faltar apoio, o vazio e o apoio aos outros, serão o meu apoio. Se me faltam talentos, nitidez e amor, serão meus talentos. Se me faltam amigos, meu espírito é e será meu maior amigo. Se me faltam inimigos, o descuido e o conhecimento de mim mesmo, serão meus inimigos. Se me falta armadura, benevolência, virtude e esperança, serão minha armadura. Se me faltam castelos, o silêncio supremo, a solidão e o espírito imutável de Deus, serão o meu castelo. Se me faltar uma espada, a ausência de interesse por mim e pelos outros, será minha espada. Se me faltar capacidade, a perseverança para superar e compreender tudo, que será minha maior capacidade. Se me falta valor, a confiança em Deus e nos outros, será o meu maior valor. Se me faltam diversões mundanas, a autossatisfação e a alegria pela vida e pelo amor, serão minha diversão contínua. Se me faltam resultados a curto prazo, paciência e compreensão para mim e para os outros, serão o meu resultado a curto prazo. Se me faltar uma pátria e grandes ideais, entusiasmo, alegria, diversão e amor serão minha pátria. E poder compreender e amar o menor, será meu maior e maior ideal. Se eu não tiver religião, a sede de paz, amor, compreensão e liberdade, será minha religião. Se me faltar um templo, a oração e a meditação para me encontrar, serão meu templo. Se me faltam leis, autorrespeito e respeito pelos outros e humildade e compreensão, serão minha lei. Se me faltar trabalho e salário, ação impessoal e ajuda aos outros, serão o meu trabalho. E dar sem pedir e sem esperar nada em troca, será o meu melhor salário. Se me faltarem hobbies, contemplar o riso e o amor com admiração, será meu maior e melhor hobby. Se me faltar espírito aventureiro, viver com intensidade, alegria e diversão a vida toda. Essa será minha aventura permanente. Se me faltam métodos, autoaceitação e compreensão por mim e pelos outros, será o meu melhor método. Se me faltar sexo, saber que sou amada e unida com tudo e todos, serão meu sexo. Se me faltar consolo nos momentos difíceis, a esperança e a fé, serão o meu maior e melhor consolo. Se me faltar tempo para descansar, a imperturbabilidade em todas e cada uma das circunstâncias da vida, será o meu maior e melhor descanso. Se me faltam posses, riso, alegria e diversão sem motivo, e gratidão aos outros, serão minhas posses. Se me faltam afetos humanos, tolerância, compreensão, paciência e perdão para comigo e para com os outros. Serão meus afetos humanos, porque se tudo me faltar, minha fé e amor a Deus, aos orixás e à vida, serão minhas maiores e melhores carências. O objetivo do seu canal, Umbanda Brasil, é compartilhar informações sobre a Umbanda, suas crenças, práticas e rituais, e também sobre a história e a influência dessa religião no Brasil e no mundo. Espero que esse canal seja um lugar onde as pessoas possam aprender e se inspirar, e também compartilhar suas próprias experiências e conhecimentos sobre a Umbanda. Agradeço a sua atenção e espero que goste do conteúdo que compartilharemos aqui. Inscreva-se no canal e deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com mais 7 amigos, para ajudar o canal a chegar a mais pessoas. Obrigado!